Vamos ler um poema de Clarice Linspector, chamado Mãe. Há momentos, há momentos na vida em que sentimos tanto a falta de alguém que o que mais queremos é tirar esta pessoa de nossos sonhos e abraçá-la. Sonhe com aquilo que você quiser, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido, você que só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Clarice Linspector. Tá bom? E a gente passa, daqui a pouco, a recitar um poema de Fabrício Carpinejá sobre a mãe. Mas agora vamos tocar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente vai receber. Daqui a pouco, o maestro Zé Rocha. É, Zé Rocha. O que ele botou? Esquenta o bumbu, batuqueiro, ninguém é dono do terreiro. Da festa, da briga e do amor. Ei, menina, vê um trago de aguardente Tira essa lua pra você Bumba, meu boi Da boa hora E se o povo No passo da aurora Farra, hein, Zé? Fez minha vida, bicho. Toquei essa música Hoje não toco mais há muitos anos Céu da Boca gravou Bumba, meu boi Quem é dono do terreiro E é dono do terreiro Da festa, da briga e do amor E do amor No colo da aurora Entra a mata bastião Nas terras do capitão Entra a mata bastião Nas terras do capitão Carregando o bicho Da boa hora Desperta o povo No colo da aurora No colo, no colo, no colo Na aurora Entra a mata bastião Nas terras do capitão Entra a mata bastião Nas terras do capitão Moço carregando o bicho Monte carregando a morte Moço carregando o bicho Monte carregando a morte Foi misterioso dos afogados Clarim de novo dos alagados Foi misterioso dos afogados Clarim de novo Daqui a pouco Maestro Zé Rocha No sarau do Anand Já faz o convite pra ele configurar Tá pouco Maestro Zé Rocha No sarau do Anand Mas antes a gente vai mostrar Três olimpas a mesa Bomba meu boi Da boa hora Desperta o povo No colo da aurora Bomba meu boi Da boa hora Desperta o povo No colo, no colo, no colo Da aurora No colo, no colo A aurora, no coro Entra a mata bastião Nas terras do capitão Entra a mata, entra a mata Entra a mata bastião Nas terras do capitão Moço morto, morto carregando o bicho Vive, 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 vive Carregando a morte Morto, morto, morto Carregando o bicho Vive, vive, vive Carregando Bomba meu boi Da boa hora Desperta o povo No colo da aurora Bomba meu boi Da boa hora Desperta o povo Desperta o povo No colo da aurora Bomba meu boi Da boa hora Desperta o povo No colo da aurora 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 Tum, 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 tum Meu boli É no outro, a conexão é no outro No colo da aurora É o preto na meu boi Da aurora Desperta o povo No colo da aurora Ponta meu boi Bumba, bumba no colo da aurora Agora vocês vão escutar O maestro Zé Rocha Em links, links que ele mandou do Youtube Ele inventou a imagem Em links que ele mandou do Youtube Quando eu puder ir pra isso é minha vez Vou cantar uma música pra Agnes Que é mãe também Avisa que a gente vai botar primeiro os links Aí nós vamos fazer a desconexão E aí A Calma A Calma A Calma Dá pra ir? Agora você vai ouvir o Maestro Zé Rocha, ok? Avisa que nós vamos botar primeiro os links e tem que ser desligado. Nós vamos ouvir o Maestro Zé Rocha. Eu vou botar o gator, porque o batera vai... Não, agora pode botar. Ele vai aparecer no hotel. Só um minuto, galera. Eu não estou chegando. E aqui a gente trabalha só assim, a coisa de dois. Não sei como é que a gente consegue essa ordem. Primeira coisa... Primeira coisa... Primeira coisa... Esse é o que tem... Não, esse não é o 12. Esse é o 5. Eu acho. Primeira coisa... Primeira coisa é os quatro. Primeira coisa é dizer pra vocês que é um prazer entrevistar o Maestro Zé Rocha. Agora nós vamos só mudar a câmera pra que você possa assistir um pouco do Maestro Zé Rocha. Tá bom? Só um minutinho que a gente está chegando. Chegou um pouco junto. Tá bem. Tá bem. Eu acho que tá bem. Não, peraí. Deixa eu ver. Estou vendo aqui na tela. Aí pode até afastar um pouquinho. Bem pouquinho. Eu estou vendo aqui, ó. Vamos botar o Zé Rocha, então. Aí liga lá o 15, o último, aquele que você ligou antes. Eu desliguei ele. 12. 12. E desliga esse? Não, não. Mãe, o chum famoso atrás do Ileuaú, dançai atrás em Xangô, da cachoeira atrás do bombosal, a lua se espreiou. Mãe, hoje eu, areia, olho d'água. Vamos só voltar. A apresentação do Zé Rocha está muito bonita. Só um minuto, vai. Mãe, o chum famoso atrás do Ileuaú, dançai atrás em Xangô. Da cachoeira atrás do bombosal, a lua se espreiou. Mãe, o chum famoso atrás do Ileuaú, dançai atrás do Ileuaú, dançai atrás do Ileuaú, dançai atrás do Ileuaú. Mãe, o chum Socceria atrás do Ileuaú, dançai atrás do Ileuaú, dançai atrás do Ileuaú, dançai atrás do Ileuaú. Mãe Oxum, rainha da riqueza Aqui não tem caô Deusa das águas, sempre a mais doce Filha de Oxalá Vem a beleza pura de Maria A fortaleza da nação na cor Mãe natureza, luz e alegria Azul e branco é meu tanto Oraí, oraí, oraí Oraí, oraí, oraí Traz ternura Me faz seguir além Vem faceira Os seus balangandões Oraí, oraí, oraí Oraí, oraí, oraí Oraí, oraí Agoraí, oraí, oraí Quero ser o cheiro da terra Suave a flutuar Pousa leve e cristalina Brisa mansa nordestina A me estraia A me estraiar Parro, cheira, maçapê Doce aroma de romã Sei que a alma não tem cor Tens a força de um imã Magia do mar Magia do mar Magia do mar Música Bate o sol na tua mãe, mata a verde tropical Aonde mora meu passado, caí fora os assassins Já não existem mais Delicadeza me seduz e o praia manguezal Degolhar a minha luz, arrecife, água e sal Degolhar a minha luz, arrecife, água e sal Degolhar a minha luz Música 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 Se encolher o rio, será meu triste fim Secar Sem água e garapé, madeira vira lama e pó Música Sem água e garapé, madeira vira lama e pó Sem chuva, São Francisco, pendedor vira pedra em cal Música 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 Zé Rocha Zé Rocha é um cantador pernambucano Nascido Nascido em Recife Nascido em Recife, capital do estado Em 30 anos de estrada pelo país Morou no Rio de Janeiro Quando seu parceiro Lenine lançou o CD Bach Souto Que tinha músicas que se tornaram famosas Como Raoni Maracatu Silêncio Em parceria com Erasto Vasconcelos E Prova de Fogo Um baião arretado com Lenine Morou em São Paulo, Santo André E hoje mora em Imbituba Praia do Sul de Santa Catarina Zé tem dois CDs na sua bagagem O primeiro CD chama Luas Lendas e Luas E o CD Tear Ouvir esse músico é um prazer Um prazer incomensurável Prazer todo meu Tá muito legal sua imagem O som tá muito legal Muito gostoso Tenho que te confessar uma coisa É... Eu me lembro que eu toquei Várias vezes Uma música gravada pelo grupo Céu da Boca Que chama... Bumba meu boi Dá boa hora Desperta o povo No colo da aurora Né? Isso Eu acho... Aquela música Fez a minha cabeça A minha vida É... Fez parte da minha vida É... Eu... Graças a Deus consegui encontrar Esse CD do Céu da Boca Depois... Esse vinil Antigo do Céu da Boca Em CD E comprei na hora Por causa dessa composição Então a minha admiração Ao compositor Zé Rocha É muito grande De muito tempo Tá? É... Acabei de ler Acabei de ler sobre O que você me mandou Pra o público Nosso público Nosso sarau Atingiu esse público todo Eu não sei como Porque na verdade Eles começaram a ver Eu beber cerveja E eu me diverti E aí começou a entrar gente Do Brasil, do exterior Eu comecei a entrevistar Um monte de gente do Brasil E lá se vão Quatro anos A gente entrevistando Gente pra cacete Aqui no sarau Fazendo farra E bebendo tudo Que a gente tem direito Aqui na sala E todas essas coisas É... Apresentei três músicas tuas Que a gente sente Que é de alto nível Alto nível harmônico Alto nível melódico Alto nível de letra E tudo A minha primeira pergunta É uma pergunta Até estranha Que eu vou te fazer No Brasil atual Nas rádios atuais brasileiras No Brasil que você ouve Tá certo? Pelas rádios brasileiras O Zé Rocha Nesse nível de composição Ele tem espaço? Olha... A resposta Seria dizer Que Na realidade Não temos Porque senão Já estaria sendo veiculado Esse trabalho Que já vem de 30 anos Embora Eu já Já Claro Aqui em Pernambuco Nós temos Algumas rádios Como a rádio universitária Tá? A rádio No Rio de Janeiro Também Algumas rádios A Fluminense Também Tem uma programação Muito boa Na época Tocou Na década de 80 Nossas músicas Parceria com Lenine E aquele CD Bach Solto Mas realmente Hoje O Brasil Vive um outro momento Em que Infelizmente A qualidade Das músicas Que são executadas Caiu muito Caiu muito Você não ouve Grandes compositores Como Dori Caymmi Né? Você não vê O Guinga Você não vê Né? O Moacir Luz Você não vê O Canhoto da Paraíba O Paulinho da Viola E por aí Ih, meu Deus É outro Existe um outro Brasil Que não é revelado, né? Me explica uma coisa Eu sou Músico Estudei muito harmonia Mas eu sou Também jornalista Na música A renda Me é Sazonal O dinheiro Ele é sazonal Às vezes acontece Às vezes não acontece No jornalismo Ele acontece Ele é fixo A minha pergunta Para você É o seguinte Eu Às vezes Fico entristecido Com tudo isso E tento descobrir Caminhos Caminhos Para melhorar O Facebook Melhorou muito O meu A audição Da minha música Eu tenho 5 mil No primeiro perfil 500 no segundo E 4 mil Na página pública Essa brincadeira Que a gente começou A fazer O sarau Graças a Deus A gente conseguiu divulgar Vários músicos maravilhosos Tive contato até Com John McLaughlin Você entende? Então A gente conseguiu fazer Uma brincadeira Que se tornou assim O som Se você for ouvir ao vivo O sarau Você vai ver Que o som é deficiente Mas no Youtube É legal Depois vai tudo Para o Youtube Tem algum jeito? Essa é a minha pergunta Para você Você que está há tantos anos Você escreve aqui Na estrada Tem 30 anos Tem algum jeito Da gente Solucionar isso? Melhorar isso? Eu fui andar Recentemente Na praia Do Olho d'água No Maranhão E não escutei Nenhuma Nenhuma Daquelas Daqueles bares Tocando Chico Maranhão Tocando Papete Tocando Ninguém Então eu queria saber Assim Qual é a ideia Do Zé Rocha Porque eu sei que ele vai Tocar em Curitiba No próximo fim de semana Mas ele vai Tocar em Curitiba E será? E como é que vai ser? Por exemplo A música do Zé Rocha Não toca na rádio Como é que é isso? Tem algum jeito Da gente solucionar isso? A Lula e Lucina Elas disseram Pra mim Que o jeito É as redes sociais O que que o Zé Rocha Diz? Olha Eu acho que a questão É muito profunda Complexa Tá? Mas eu vou colocar Dois pontos aí Um É o Brasil É um país Tão musical Mas Existe ainda É uma carência Muito grande Da educação musical Então Eu tive a oportunidade De estudar música No colégio de aplicação Da Universidade Federal De Pernambuco E As minhas aulas Eu ia pro Teatro Santo Isabel Ver a orquestra sinfônica Sob a regência De Mário Câncio Ouvindo música Enfim Então No momento Que esse país Que é uma coisa Que daqui a alguns anos Nós acreditamos Que vai haver A educação musical É uma lei agora Que passa a vigorar A partir do ano que vem É obrigatório O ensino da música Então no momento Que você Educa essas crianças Evidentemente Que a A busca dela A demanda Né? Pra ouvir Pra comprar produtos Como CDs DVDs Livros Pra sintonizar Um canal de rádio Ou de TV Já tem uma Uma qualidade Nessa busca Vão buscar Com certeza Compositores E intérpretes De melhor qualidade Então isso é um processo lento Que vamos pagar Ainda um tempo Né? Mas respondendo A tua pergunta Sob Que é uma proposta minha E de muitos outros Cantatores Que é botar o violão E sair por aí Pelo Brasil Né? Fazendo o nosso trabalho Nós temos uma rede alternativa De contatos Que com certeza A internet É uma ferramenta Hoje que possibilitou Ampliar Esses contatos Então esse show Eu estou indo Graças A minha amiga Que eu conheci Eu a conheço ainda Virtualmente Que é a amiga Larissa Bach Que é de Franca Então ela me convidou O produtor em Curitiba Topou a ideia Eu estou indo Para Curitiba Numa produção Alternativa Independente Num teatro Maravilhoso Que cabe 250 pessoas Então Esse é O nosso trabalho Entende, Anand? É de formiguinha E não pense Que isso é só comigo Não Por exemplo O parceiro Lenine E o parceiro Silvério Pessoa De Pernambuco Eles praticamente bancaram Para chegar na Europa Nos primeiros shows A Orquestra Contemporânea De Olinda Eu também conheço o pessoal Então O artista Ele tem que realmente Como o Milton fala O Milton Nascimento Tem que ir aonde o povo está Você tem que realmente Ser autogestor Da sua carreira De ser um grande Ter uma visão De empreendedor Não pode ficar só em casa Cruzando os braços E compondo Né? Seria maravilhoso Como eu encontrei uma vez Zé Ramalho Meu amigo Numa rede Lá em João Pessoa Tocando Né? Eu conhecia assim Mas eu sei Você vê A trajetória dele De sucesso Quer dizer O Zé É uma figura maravilhosa E ele teve que ralar E todo mundo Tem que ralar Mesmo tu tendo sucesso Também cito Outra pessoa maravilhosa Que é o Geraldinho Azevedo Que tive a oportunidade De tocar com ele E conhecer Conversar muito com ele Lá em Olinda No Alto da Sé Na casa de Tiago Amorim Então Ele dizia Zé Quanto mais eu toco na rádio Mais eu tenho que ralar Então Sabe Anand Eu acho que O que eu diria hoje Para ti Para qualquer artista Músico Que está começando É que Realmente Você não pode ficar Com os braços cruzados Você tem que se relacionar Com as pessoas Com produtores Buscar Buscar A mídia De forma alternativa E também A mídia já estabelecida A mídia global Se tiver espaço Tu também tem Pode ir E deve ir Entende? Hoje a preocupação Não é tu É como tem um poeta amigo meu Para fechar Zé Rocha O meu grande cantor Das multidões minoritárias Ô Zé Deixa eu te fazer uma pergunta É Agora Falando um pouco De técnica Para quem está assistindo É O nosso programa E É músico Um garotão novo Que está acostumado A ouvir nas rádios É Sertanejo E pagode E algumas coisas assim E achando Às vezes que É O lá menor Aquelas composições Com aquele acorde tradicional É São as composições Que norteiam O sucesso Mas você citou Uma série de músicos E de repente Nos links Que ele teve chance De assistir você Pô Tem uma música dessa Elaborada Tem uma música O cara pelo menos Experimenta e tal Eu queria que você me falasse Do processo de composição Do Zé Rocha Por exemplo O meu processo de composição É o seguinte Eu estudei muito a harmonia E eu comecei a fazer o que? Eu enjoei Daquela preparação Resolução Não sei de que Essas coisas E aí comecei A musicar poemas No palco Sem nunca ter lido Eu gosto disso Eu lancei Esse ano 25 CDs De uma forma como? É uma forma De processo de composição estranha Quando eu toquei Sua música agora Que eu nunca mais tinha tocado Eu botei No pedal Um efeito Barítono Para guitarra E fiquei Porque eu ouvi muito Ravi Shankar E muita coisa na minha vida Não só vocês Como todo mundo Da música boa E fiquei lá Bolando minhas harmonias Na minha cabeça E sempre eu crio tudo na hora Bom Mas o meu processo É tudo muito tranquilo É violão E o resto Tudo é feito Com uma bateria eletrônica Se eu usar bateria E de repente eu paro E começo a fazer Um monte de percussão De boca Por causa dos elementos Vindos da música indiana E minha música É muito estranha Muito cheia de coisa Bom Aí eu quero que você fale Agora sobre o processo De composição do Zé Rocha Se ele obedece Aquelas regras harmônicas Como é que a parte melódica Ou então se ele estudou Muita música Mas ele vai Conforme o coração dele A pulsação do coração dele Essa junção de coração Com o conhecimento musical Eu queria que você falasse E abordasse essa questão Porque todos nós sabemos Quem conhece o Zé Rocha Que você entende de música Que você tem conhecimento musical Mas agora me interessei Em perguntar Como é seu processo de composição E outra Eu estou fazendo um disco Atualmente Com um baixista Que mora em Nova Delhi Por quê? Por causa dos elementos de Eu posto a música Faço o upload No SoundCloud Aí ele baixa lá Bota o baixo Volta e tal Como é que é feito O processo de parceria Do Zé Rocha Com os famosos Lenine e tal E com os menos famosos Não sei se você também É parceiro de Lula, Queiroga De... Eu não sei Daquele... Das pessoas que... Eu me lembro que o Bach Solto Bach Solto era um disco Acho que de Lenine e Lula Não sei se era Lenine e Lula Não era isso? É... É... E o Lenine explode Daquela forma E o Lula... O Lula não, né? O Lula não explode Então, se você puder falar do seu processo de composição Não só a nível técnico Mas a nível também de seus parceiros Se você usa muitos elementos de botar, fazer upload, download, essas coisas Fala um pouquinho Olha... O meu... O meu conhecimento musical Veio dessa educação Que graças a Deus eu tive, né? É... No colégio de aplicação Onde eu tive já de cara contato com a música erudita Depois eu fui... Eu tive... Algumas aulas No... No Conservatório Pernambucano de Música Que é também um ambiente musical muito bom Excelentes professores Eles passaram por lá e ainda estão lá, né? Então, assim... Mas minha formação é autodidata E o que é que me levou a compor? Eu acho que em mim sempre houve uma grande curiosidade, né? No violão, que é o meu instrumento básico, né? Esse aqui... Instrumento É de... De conhecer Ou de um contato com ele E... Pouco a pouco A necessidade Como você falou De um simples acorde lá menor Você fazer um acorde como esse aqui Ou seja... Isso tudo, amigo, é... A continuosidade, é a necessidade de buscar um caminho mais elaborado Como o amigo aí percebeu O que é... O que é também o elaborar? É tu poder enriquecer Cara... Claro que o... A tríade, né? Você com três notas faz um acorde Mas porque você tem um instrumento como o violão Que tem seis cordas Entende? Então vamos explorar, né? Os graves, o violão, o médio, o agudo E procurar dar uma harmonização, né? Peculiar, original Então a minha busca sempre foi Essa palavra também pesa muito pra mim Originalidade Tanto é que eu procuro A cada projeto Eu tô... Eu não falei, nem você falou Eu tô com um DVD novo Vai ser lançado agora O DVD chama-se Transfinito E ele vai ser lançado no Festival de Inverno em Garanhuns Embora eu já tô... Essa música que você tocou aí A Unidade dos Rios Está no DVD A música Oxumapara Que tem a participação da Anny Dias Minha amiga E essa música foi composta pela internet A letra veio pela internet Tá? É um aspecto Mas passando pra questão musical, sabe? Então eu tive essa curiosidade É... De elaborar Agora tem uma outra coisa que pegou também em mim Que foi a busca dos ritmos brasileiros Sabe? Em vez de eu buscar um caminho Embora eu adoro rock Adoro a música pop Adoro blues Adoro jazz Toco jazz Toco jazz Gosto do jazz Mas eu quis dar uma marca E por exemplo A música Bumba Meu Boi da Boa Hora É um marco pra mim Porque... Eu mostrei essa música, a Anny Pra o Maurício Curubuzzi Que ainda não era nem conhecido Nem tava na Globo O Maurício era crítico musical Você sabe Excelente crítico musical E aí ele esteve num festival de inverno Na Católica E eu toquei essa música pra ele E aí ele parou e disse Olha... Esse é o caminho da música popular brasileira É o novo caminho para a música popular brasileira Entendeu? Assim... Então eu fico muito feliz de lembrar isso E... Era isso que eu queria Encontrar Então hoje a minha música Ela é reconhecida Por essas questões que você tá colocando Do ritmo Então os ritmos Quais são os ritmos? Claro que eu bebi de Pernambuco Do maracatu rural Do maracatu do barco virado Do coco de roda Da ciranda Então eu devo Eu devo Eu devo aos mestres da cultura popular Que são muitos, tá? Que precisam De uma atenção maior dos governantes Porque Muita coisa tá morrendo, infelizmente, né? O Bumba Melboi, por exemplo Não tem mais Então assim Eu fui pesquisando E fui pesquisando E vivenciando O coco de roda, meu amigo Não fui ouvindo Nem baixando o download Porque nem tinha ainda a internet Eu fui no terreiro do coco de roda Fui dançar coco de roda Eu fui no terreiro de Candomblé Ouvi os toques dos orixás Então essa vivência No campo da cultura popular Pra mim Em Pernambuco É um estado, você sabe Da maior riqueza, tá? Com relação à cultura popular Eu não conheço Nenhum estado Que tenha tanta riqueza Não tô dizendo Que nós somos superiores De maneira nenhuma, né? Isso aí Em cultura não existe Em filosofia não existe Apenas nós temos Uma diversidade cultural imensa Que eu trouxe pra minha música É isso A poética Tem muita coisa pessoal minha Muito da minha visão Com relação à natureza A proteção do verde Das águas Do índio O respeito às culturas indígenas A cultura afro-brasileira Então é esse universo Que Zé Rocha trabalha Incluindo também O lado da espiritualidade Que também tá muito forte Cada vez mais na minha obra Falar um pouquinho Sobre a questão Doi duas questões Que sempre Nas minhas entrevistas Eu exploro A resposta do entrevistado E muitas vezes Também dou minha opinião E tal Porque o canal serve também Pra eu divulgar As minhas ideias, tá? Então eu queria te perguntar Aí não tenho ideias De como o governo Poderia auxiliar Você, na sua resposta Você disse que o governo Está esquecendo Um pouco Dos ritmos É, é, é Vamos dizer assim Não, não, não Não é isso Porque você falou do Bumbaboi Que o Bumbaboi acabou É, veja bem Eu tô dizendo Projetos governamentais Que poderiam Auxiliar Agora sim É isso que eu queria Projetos governamentais Quais são Qual seria as suas ideias? Existem 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 Nichos, né? Da cultura popular No Brasil inteiro, né? Você sabe No Maranhão No Norte No Amazonas No Acre Na Rondônia No Rio Grande do Sul Enfim Todo o Brasil Goiás Pessoas Que fazem a cultura popular Agora Não há Uma Uma política pública Tá? Eficaz Não há Dos municípios O Ministério da Cultura Tá tentando Acho que tem É Criado Né? Tem interesse Mas Enfim Acho que É A questão também Tá na educação Porque se deveria incluir No Currículo Escolar História da Cultura Brasileira Tá? Educação Musical História da Cultura Brasileira Onde se ensinaria E se traria Também Representantes Da Cultura Popular Para as Crianças Conhecerem Né? Porque na cultura popular Tu encontra O artesanato Tu encontra O teatro A dança A música Certo? Então Há A classe média Intelectual Existem Pessoas Que continuam Que querem isso Estão fazendo Livros Escrevendo Livros Tem projetos Para valorizar A cultura popular Mas até o momento A gente Ainda não vê Uma política Cultural Enraizada Nos municípios Né? Nos estados Nem na federação Ainda não há Tá? A quem caberia Acho que Aí é um mutirão Sou eu Você O artista O compositor Que bebeu da cultura popular É o próprio artista popular E Existem Muitos Em Pernambuco Volto Que é meu universo Nós temos o grande mestre Salustiano Que faleceu Mas deixou Construída A cidade Lumiara Onde a família dele O Marcial Salu O Pedro Salustiano Mantém vivo O maracatu rural Que é o cavalo marinho Que eles promovem Todo ano Com muita dificuldade Meu amigo Eles botam grana Do bolso Apesar de eles terem Um espaço físico Onde lá nesse espaço físico É um salão imenso Ele desenvolve Festivais Ou seja Eles também Procuram Se autogerenciar E aí eu queria deixar Um recado também Para todos nós artistas Que Acho que no momento Que cada um Em cada local Comunidade Pensar Em conseguir Um projeto Coletivo Associativo Em que você tenha também Um espaço físico próprio O seu O artista O grupo A sua ONG E puder Gerenciar esse espaço Cultural Com oficinas Espaço Para shows Para 200 Para 500 Cada um vai ter A sua capacidade Vai ter que trabalhar Para isso Já existe Essa filosofia Já existe Essa busca Para que nós Não ficamos dependendo Somente do Estado Baixando a cabeça Para tudo Que eles querem fazer Tá Tem que ter uma posição crítica Com relação Ao Ministério da Cultura As Secretarias de Cultura Temos que como artistas Ser parceiros Mas sempre com Uma postura Muito crítica Né E estar do lado De mão dada Com a cultura popular E com a cultura erudita Também A música erudita Precisa também De muita força Nesse país Né A música Enfim Não tem Essa divisão Da popular com a erudita Não deve ter Sabe meu amigo? Existe uma coisa Que você respondeu Que eu queria explorar Um pouquinho esse lado Que é Você disse assim Eu estou junto com a espiritualidade Então eu queria que você Eu vejo aqui Que você morou Em cidades Como por exemplo São Paulo Santo André E hoje mora em Imbituba Então eu queria que você Que você me dissesse um pouco Se a sua espiritualidade Essa viagem Eu sou muito ligado nisso Só te dando uma informação Eu sou filho de indianos E o meu pai Ele veio para o Brasil Para fundar a escola de geologia De Pernambuco E nasceu a Nande Eu nasci em Recife Entendeu? Eu nasci em Recife E a Agnes Regina Isso E a Agnes Tavares Minha mulher É de Recife Quando você falou Do mestre salutiano Aí ela fez um Ela fez um Um sinal aqui Mestre salut Não sei o que Então eu queria que você falasse Um pouco agora Desse seu lado Eu gosto sempre de explorar Quando eu entrevisto a pessoa Não só o lado de música Da pessoa Ou de poesia e tal Queria explorar um pouco O seu lado espiritual Por que que você citou Essa questão da espiritualidade Como é Essa Essa mudança de São Paulo Santo André Em Bituba É O que que isso gera Porque ele vai Para uma cidade do interior Onde por exemplo De repente ali Como é que vai se fazer A música dele ali Como é que vai ser essa coisa Me fala um pouco Dessa junção de espiritualidade Porque deve ser uma vida Deliciosa Porque a vida no interior Ela tem Crescido de qualidade A cada minuto Mas a nível de qualidade De que? De qualidade de paz De qualidade de De uma harmonia interior Porque em São Paulo Paz Se chover Ninguém chega em lugar nenhum É uma loucura É uma coisa horrível Agora Em termos de desenvolver sua música Porque você inclusive Nas suas respostas disse O músico tem que ser Um cara que se auto Produz Se auto Gerencia Como é que você vai se Autoproduzir Se autogerenciar Morando no interior Eu entendo que O seu lado harmônico É Interior O seu lado Espiritual Deve estar Mágico aí Mas e o outro lado? Como é que fica tudo isso? Me responde então Voltando Que eu falo muito Quando eu pergunto Do opinião Mas é assim mesmo Graças a Deus Que aqui nesses canais A gente não tem tempo Né? Graças a Deus O tempo é o que a gente que faz É o lado espiritual E esse lado nômade De mudar para as cidades Grandes Onde você poderia estar lá Tocando ao lado Sei lá de quem Você entende? Mas você foi pra Imbituba E parece Num dos posts que eu vi No seu Facebook Parece que você é professor Parece que tinha um aluno Que escreveu assim Professor Que bom que você vai dar uma entrevista Eu não sei se ele é seu aluno Eu não sei como é que é Você tá entendendo? Você viu isso que aconteceu Agora na minha imagem? Ela melhorou pra você Se você Ficou mais jovem Se você puder Uma luz Fui uma luz aí Se você puder Deixa eu te contar Porque depois você vai ver No Youtube E você vai dizer assim Poxa o Anand podia ter me dito isso É Quando você Na minha televisão lá Que é uma TV Dessas Sony Sei lá o que A sua imagem tá um pouco escura No meu computador Tá melhor Se tiver uma luz Agora se você abrir a luz atrás Aí você vai ficar mais escuro Por quê? Porque a câmera Ela É Dá uma arrastada Aí Tá melhorando Tá melhorando Pra ver se a turma te ver bem Você tá entendendo? Porque É Tá bom? Agora Eu tô aqui dentro Dentro de um quarto Bacana, bacana Bacana Mas eu queria então saber Esse lado espiritual E era maravilhoso Se eu pudesse estar aqui na praia Eu moro aqui perto de uma praia Que maravilha A prada em Ituba Meu amigo É uma das coisas mais lindas Que eu conheço Sim Já vi Bem Deixa eu começar aí Vou começar por hoje Depois eu tenho que ir no passado um pouco, né? Mas assim A busca A busca A busca de harmonia Eu acho que já vem Do próprio compositor, né? Porque quando a gente busca a música E Se diz muito, né? Que a música É você estar mais perto de Deus E eu concordo, né? Porque Existe uma harmonia no universo Então essas concepções Essa Essa A minha ligação Com a música E eu fui entendendo Que tinha muito a ver com a A minha O meu entendimento Do holismo A concepção holística da realidade Não é? Então A minha Eu já vinha num processo de buscar isso Mas quando eu conheci o holismo Né? E Fui ler, estudar e pensar Porque No colégio de aplicação Nós estudamos filosofia E estudamos também religião Mas não A religião católica Ele ensinava, né? As religiões Então Esse lado meu Vem também da minha educação Em casa Minha mãe é uma pessoa muito espiritualizada Meu pai nem tanto Mas minha mãe era Então Influenciou muito isso E eu E eu E eu tive contato com Deus Muito cedo Acho que Numa Numa caminhada Eu Na verdade eu estava correndo Na praia Lá em No litoral do Pernambuco E eu não parava de correr, meu amigo Eu já fazia duas horas de corrida Correndo E aquilo foi me dando uma sensação De integração Com a natureza Com o universo Com a presença de Deus Em mim Dentro de mim Então Esse já foi o primeiro contato assim Desse sentido holístico, né? Do mundo De você saber que nós somos um planetinha Um grãozinho de areia Imagina Eu me achar o quê? Eu também sou, né? Uma partícula Desse universo E nos universos Tá? Então assim A minha ligação Não tem a ver Em si Embora eu passei pelo catolicismo Eu passei Tive contato com o espiritismo cardecista Que foi muito bom Muito importante De comprovar Porque eu não sabia Da minha mediunidade Eu tinha visões Eu senti Eu vi, né? Uma oportunidade no Rio de Janeiro Enfim Mas é Eu acho que A espiritualidade Faz parte Do meu ser Como do ser De qualquer ser humano Eu acho que cada pessoa Tem que buscar Se conhecer Esse seu lado O lado da sua alma O lado da sua intuição O lado da sua Do seu eu interior Então essa é uma busca que eu venho Isso tá Com certeza Também vinculado A minha vida Material As mudanças Que houveram De cidades E no sentido de uma busca De uma felicidade plena De encontrar também Uma parceira Uma pessoa Que estivesse muito afinado E eu tô aqui em Bituba Com essa parceira Ela não tá aqui agora Mas qualquer hora Você a vê no Facebook, né? Uma foto nossa Então Eu já buscava A qualidade de vida Em termos de uma cidade menor Uma cidade que eu pudesse respirar melhor Que tivesse a natureza Que tivesse o verde E Santa Catarina Eu não digo nem em Bituba Santa Catarina, meu amigo É o estado Abençoado e iluminado por Deus E aí tem até um amigo aqui Que diz, olha, não fala bem de Santa Catarina Fala mal Deixa, deixa continuar assim Verde Deixa que as pessoas Fiquem lá em São Paulo No Rio Ele brincando, claro Mas enfim Quando você Se volta pra dentro de si, né? E a música me faz Entrar também em mim Ela tanto me faz me conectar contigo Com o outro Com o próximo E aí eu acho que é uma missão nossa também De levar a harmonia De levar o belo Por isso que a minha música é elaborada Eu não quero fazer uma coisa Na verdade eu não sei explicar bem O que o processo vem O processo é evolutivo Se alguém me chama de professor Eu agradeço Mas eu na verdade sou um aprendiz Sabe, Arnaldo Eu acho que ninguém Pode se considerar Mestre O mestre Foi, né? Jesus Isso aí nós acreditamos Enfim Outros mestres Também passaram aqui pela terra Estão na terra Enfim Mas Meu caminho é esse, meu amigo De sempre Me Me armonizar Através do meu contato com Deus E fazer o bem E, por exemplo O lado que você Eu não sei se citou Se você acha que contemplou na sua resposta Mas O lado do autogestor Autoprodutor Da música Ele fica em Bituba De frente pra uma linda praia Harmonizado espiritualmente Mas Tudo bem Através do Facebook Dos e-mails Dos skypes da vida Ele tá mantendo contato aí Tá indo tocar em Curitiba Porque tem lá Uma pessoa que tem um produtor Que investiu e que tá Afim desse show Né? Agora Como é que fica esse lado Do autogestor Do autoprodutor em Bituba Dá pra fazer? Porque a conexão Que você tem é boa Eu sempre Consigo melhores entrevistas No Brasil Na região Sudeste e Sul Na região Norte e Nordeste Eu sofro E na região Norte então Ali pelo Acre É de matar um Você tá entendendo? Então Você tá numa região Que tem uma conexão boa Que tem o verde Que te contempla Mas como é que fica Lá Tá lá em São Paulo Acontecendo lá Um movimento É Eu vou até Final de semana agora Eu vou praquele É... Como é que é o nome? Virada Cultural Eu vou ficar lá De sexta a domingo Assistindo Números shows É... É... Selecionado pra tocar Mas eu Vou curtir tudo Eu quero ver o novo Eu quero ver o que tá acontecendo E o Zé Rocha Tá aí Tá lá em Bituba Mas ele que elabora a sua música Que... Porque Bumba Meu Boi da Boa Aquela música É... É o diabo Você tá entendendo? Ela é uma música sensacional Ela... Ela é sensacional Maravilhosa Então até hoje Eu acho sensacional Eu escuto várias vezes Então eu queria saber de você Como é que fica esse lado Do autogestor Autoprodutor Olha... Agora... É... Na verdade sempre né Sempre Eu tive Conciliando a música Com alguma outra atividade Na verdade até... É... Eu estive fazendo isso até... Oitenta e um Eu morava em Recife Né? Até oitenta e um Quando eu fui pro Rio E aí decidi Entrar no... No mercado E viver aquela... Que foi quando o Lenínio lançou o Bach Solto Quando o Elba Ramalho gravou a música minha E aí aquela época aí Da época que se vendia disco E ainda existia o vinil E ainda As gravadoras Investiam no artista Tá? Então eu peguei Esse bonde aí Esse trem Fui Pro Rio Passei um tempo lá Em seguida Fui pra São Paulo Mas já em São Paulo Eu fui trabalhar também Com publicidade Fui trabalhar como jornalista Que eu também sou jornalista Assim como você Fui jornalismo Trabalhei em Pernambuco também Como jornalista Pouco tempo Mas foi bem legal Bem interessante E então É... Há sempre Essa... Essa necessidade minha E... Até o momento De conciliar Com outra atividade Quando eu voltei pra... Falar em Círculo Em... Oitenta e... Oitenta e oito Oitenta e oito Oitenta e nove Eu fui trabalhar novamente Com jornalismo E fazer meu trabalho com música Contendo compondo Montei a banda Então sempre conciliando com isso Tive uma experiência muito boa Com... Com a gestão cultural Fui trabalhar em fundação cultural Né... Em Olinda Trabalhei na... Com a gestão cultural de Adão Pinheiro Que é um grande... Grande artista plástico Depois trabalhei em Jaboatão dos Guararapes Onde eu passei a morar em Candeias Morei nove anos lá E trabalhei também Em uma fundação de cultura E... E comecei aí a entender Isso que eu estou te falando De que a gente realmente Tem que ser mais... Tem que ser mais empreendedor Você tem um projeto Você tem que tomar a frente Então... Agora recentemente Eu produzi Eu fiz a produção executiva também Do meu DVD Fiz o apoio financeiro É... Foi um edital Do Fund Cultura Que é um edital, né... Do estado de Pernambuco Da Fundarte Da Secretaria de Cultura Que é maravilhoso Realmente... É... Então lá tu tens... O artista lá... O produtor cultural Ele tem um caminho A seguir, né... De edaboração de projetos De produção De muita coisa E eu conheço Eu conheço muitos músicos Amigos... Né... Até eu brinco com um deles Que é meu parceiro Rapaz... Tu é o cara que eu... Né... Eu mais vi ganhar dinheiro Ultimamente, né... Porque... O cara está em todos os projetos Sabe... Fazendo direção musical Produção musical Ele é músico E também toca Ele compõe Ele... Então... Esse é um caminho Que hoje... Eu diria... Para quem está na música No teatro Ou em dança Está bem atento Porque... Há um volume... A cultura... Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo... Cultura é negócio... A cultura gera economia... Tanto é que já existe... A economia da cultura... Esse tema... É estudado nas universidades... E nós fazemos parte... Como músicos... Ou como você... Como produtor cultural também que é... Da cadeia produtiva... De uma cadeia produtiva... Então tem que ter essa consciência... E temos que procurar nossos direitos... Temos que procurar as fontes que nos financiam... Porque existe dinheiro público... O dinheiro não é... Não é... Não é deles... O dinheiro é nosso... O dinheiro é público... Então é isso... Eu venho elaborando projetos... Passando projetos... Aí só para fechar... Aqui em Ituba... Eu estou... Engajado com o movimento cultural da cidade... Coincidentemente... Quando eu entrei... A coisa... Está caminhando muito bem... Estamos criando o sistema municipal de cultura... Vamos ter um edital aqui no futuro... E eu estou participando desse... Sabe... De um fórum de cultura... Então... A minha vida não, meu amigo... Não é dentro desse quarto aqui não... Com o ponto... Gostaria muito... De estar passeando em Ituba... Na praia... Embora eu vou caminhar com a minha mulher... Todo dia... A gente sempre faz tudo aí... Né... Mas assim... Tem que ralar... Também nesse lado... Né... Elaborar projetos... E ir atrás... Eu não posso deixar de... De pegar também a sua opinião... É óbvio que essa pergunta é chata... Você vai ter sua opinião... Mas a sua opinião sobre... Ordem dos músicos... E... Sindicato dos músicos... Eu tenho que pegar a sua opinião... Porque com todos os músicos que eu falo... É porque às vezes alguns músicos... Eles... Abominam... Essas associações... Mas não conhecem... É... Os seus direitos... Entendeu? Então eu queria a sua opinião... Sobre essas duas instituições... É... Que estão aí... Alguns locais do Brasil... Como em Brasília... O sindicato dos músicos... Ele é... Tá num problema judicial... Sério e tal... Mas a ordem dos músicos de Brasília... Conseguiu... É... Abatimentos de 50 a 60%... É... Às vezes 20... Às vezes 30... Mas 50 a 60 também... Na questão do médico... Para o músico... Que tem a carteira... Achei interessante isso... Eu fiz uma entrevista... Com o presidente... Eu vou... Então eu queria a sua opinião... Tá bom? Pegar... É bom... Um bom exemplo... O Brasil... Veja bem... Eu não sou... Eu não sou contra a ordem dos músicos... A entidade em si... Ela... Se você lembra... Ela foi criada na época da ditadura... Né? E ela... Ela adquiriu uma função muito de... De policiamento... Sabe? E que aí... Criou uma imagem muito negativa... Mas eu... Em Pernambuco... Eu tive... Dentro da ordem dos músicos... Trabalhei... Eu fui conselheiro... Inclusive... Numa gestão de Valdemar Pedra Rica... Que é um músico muito bem intencionado... Agora... Uma coisa... Uma questão que eu realmente... É muito polêmica... Mas é a necessidade... De tu ter... A carteira da ordem dos músicos... Para poder exercer... A profissão... Isso é muito polêmico... Né? Eu... Na verdade... Eu sou a favor... Das liberdades... Né? Democráticas... E eu acho que... Que não é o fato de ter uma carteira de músico... Que vai definir... A qualidade daquele músico... Tá? É... Aí volta aquela questão da educação... Que vai demorar um tempo... Vai demorar um tempo... O contratante... Que é o dono da casa de show... O proprietário do restaurante... Ou um produtor cultural... Musical... Ele ter... Né? É... Uma educação musical... Um nível de informação... Que ele possa avaliar... Esse músico realmente é profissional... Esse não é... Esse é amador... Né? Então... Há uma... Na verdade... Uma desordem... A ordem... Até... Se justificaria... A ordem se justificaria... Pra o que? Trabalhar... Mas não tem condições financeiras... Porque... Eles não tem um quadro suficiente... Tá entendendo? Nenhum músico... A maioria dos músicos... Não querem pagar... Anuidade... Sequer... Então... É complicado... Não foi resolvido ainda... Eu digo... Sou a favor que existe a ordem... Que existe o sindicato... Tá? Parabenizo... Aquelas entidades... Que estão tendo essas conquistas... Como aí em Brasília... Porque essas conquistas... Não é da entidade... São dos músicos... Tá certo... Tem que se colocar... Tem que se colocar bem... Então... Lá em Pernambuco... Temos muito o que fazer... Aqui em Santa Catarina... Também... Estou ainda chegando... Há pouco tempo... Na verdade... Estou aqui há três meses... É... Deixa eu te fazer uma pergunta... Sobre... Uma questão... Que eu já... Conversei com alguns músicos... Eu outro dia... Fui fazer um exame de sangue... E tinha... Um rapaz tocando... Tocando... Pra acalmar as pessoas... Que iam fazer exames... Um... Um... Quem vai ter que ver... Tocando... E... Suas fotos... Um... 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 Obrigado.